Tanto de atividade gratuita, viu? Porque aqui o governo investe em entretenimento porque eles entendem que é importante para a saúde mental da população. Olha que interessante. Maravilha. Para forçar o pessoal a sair de casa. Aqui no Brasil, o pessoal... Saúde mental. Se dá vacina ou não dá vacina, quanto tempo vai ser. Discutem tudo e não fazem nada. E aí no Canadá o governo investe uma grana para a saúde mental da criança. Saúde mental, Caio. Para se divertirem o máximo possível. Saúde mental. Toda vez que eu pouso aqui no Brasil, eu digo alguma coisa para a Adriana, tipo, bem-vindo. Aí eu escolho uma cidade da Índia que está sem prosperidade. Eu digo, bem-vindo à cidade tal. Aí ela, que é isso, meu amor? Eu digo, mas a gente mora aqui. Ou então eu dou um bem-vindo a um país africano. O bem-vindo que a gente chegou no país tal. Aí ela, não, não é. Você é que pensa. Você foi criada no meio dessa loucura. Fica pensando que isso aqui é normal. Mas não é não. A gente está chegando na normalidade. É verdade. Porque o mundo não precisa ser assim. Não precisa. É possível. A gente tem aqui um modelo de social-democracia, parlamentarismo, social-democracia, onde é o capitalismo, é a meritocracia, mas ao mesmo tempo é lotado de política social. Aqui ninguém fica sem nenhum dinheiro. Tem pessoas que abusam do sistema? Tem. Mas é por causa disso que a gente tem uma sociedade pacificada, que a gente pode andar na rua de madrugada sozinho e assalto não existe. Eu não conheço ninguém que tenha sido assaltado, que tenha sofrido. Não existe esse assunto aqui. É muita paz. Eu lembro que quando eu cheguei, eu, como em Belo Horizonte não dava, né, pra andar muito a pé por causa da segurança, quando eu cheguei aqui, Caio, eu só queria andar a pé. Aí o pessoal às vezes fala, eu voltava de madrugada, às vezes saia pra dançar com as amigas, voltava quatro horas da manhã, andava uma hora a pé. Porque é a cidade muito bonita, a cidade te convida a andar a pé e também porque eu estava segura, eu não tinha medo. Mas os canadenses que são, tem outro parâmetro, né, falavam, a menina, cuidado, você voltando de madrugada sozinha, eu falo, a gente, vocês não estão entendendo, eu sou brasileira, se alguém vier mexer comigo, eu que sou perigosa, eu que faço a pessoa sair correndo. Eita, rapaz! Ufa, aqui sou eu, né? E eu que sou perigosa, eu sou brasileira, vocês não estão entendendo. Então, isso é muito bom, essa paz do dia a dia, uma máquina pública que funciona, aqui tudo é mais desburocratizado, porque as relações são mais honestas, de forma geral, né, a palavra tem valor, né, da cultura, né, o modelo mental. Então, tudo é mais fácil de resolver, em termos de documentação, máquina pública funciona, realmente é muito maravilhoso. Eles ajudam, por exemplo, aqui só não estuda quem não quer, quem é residente permanente, eles dão bolsa, dinheiro, financiam os estudos, você começa a pagar, depois que você terminou os estudos, 100 dólares por mês, um pouquinho, você está apertado, dá para negociar, eles esperam mais. Então, assim, aqui só não cresce, só não desenvolve quem não quer. Tem um monte de organismo de ajuda para a mulher, ajuda para o imigrante, para o refugiado, para o latino, ah, se é latino, brasileiro, tem organismo, ah, se é latino, colombiano, tem, é impressionante, vários, o governo, ele investe muito em ONGs aqui, que é, o terceiro setor, ele veio para, como ele veio, para suprir, me vem em francês, veio para suprir o que o Estado não oferece. Então, o governo, ele dá muitos fundos para ONGs, que oferecem serviços, para a população de graça, com valores bem baixos, em termos de integração, desenvolvimento profissional, empreendedorismo, eu fiz um curso de empreendedorismo aqui de três meses, que eu ganhei, eu recebi dinheiro do governo para estudar, 1.800 dólares. Coisa linda. Chegou alguém aqui que perguntou, escuta, onde é isso? Chegou atrasado, não é? Onde é isso? Aí o outro ali morreu de rir e respondeu, o Orlando disse, é no Canadá. Você que não sabia onde é isso, olha, o site da Lina está aí, linadonar.com e você pode achá-la também no Instagram. e eu te agradeço de coração, Linazinha querida. Obrigada. Filhinha amada, Deus te abençoe. Dá um beijo no Hugo, Rio, e dá um beijão nele, por nós, tá bom? e eu espero que várias pessoas, que muitas pessoas te contactem e todas as vezes que esse programa venha a ser repetido e a grande audiência dele não é agora, ele vai crescer para a noite. Tem muita gente que está trabalhando agora, não consegue assistir, mas eles vão assistir à noite e eu espero que ele produza muito fruto na vida e para o bem de muita gente. Amém. Porque, meu Deus, a terra é do Senhor. É. A terra é do Senhor, esse negócio de eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Eu acho bonitinho jogo de futebol, mas esse tipo de patriotismo burro que diz eu sou brasileiro e você abre a cova e se sepulta, é idiótico. Então, pelo amor de Deus, você é um cidadão da terra, procure as melhores oportunidades planetárias. Nós não vivemos mais num mundo de brasileiros ou de colombianos ou de canadenses, nós vivemos num mundo integrado. E aonde houver boas oportunidades, vá. não tenha medo. Não tenha medo. O que você não pode é desperdiçar a sua vida, seus talentos, seu potencial, suas capacidades, suas potências e competências de natureza mental e intelectual. Você não pode se tornar um indivíduo que enterra talento, senta em cima, porque teve medo e se escondeu. por favor, tire o talento do chão, desenterre, e você tem a oportunidade de multiplicá-lo em qualquer lugar, mas tem uma oportunidade facilitada, aonde a Lina está lá, cara, anjo-lina, arcângela-lina, está lá para receber você e facilitar a sua vida. Então, aproveite essa oportunidade, faça contato com ela, tanta gente já fez, tanta gente tem o testemunho desse benefício a dar, e eu tenho aqui o meu testemunho de assistir, há muito tempo. E vou começar a estimular algumas pessoas da minha família, inclusive da minha parentela, que queiram ir, que algumas que podem e precisam ir, sobrinhos meus, uma quantidade enorme de pessoas que poderiam aproveitar e crescer, no mínimo passar uns dois, três anos dando uma evoluída, e depois voltar, quem sabe, para serem mais úteis no país. Muito obrigado, Lina, de coração, você é maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa mesmo, e o Hugo é um bem-aventurado, que casou com essa menina tão linda, tão leve, tão alegre, tão feliz, tão desencanada, e tão crente, tão discípula de Jesus, e tão não religiosa, justamente por causa disso, porque é discípula, porque é crente, olha aí que chegou o Braulio, olha o peitoral do garoto, Braulio. Tô falando, Caião, tô falando. Olha o peitoral, olha só, Braulio. Fortaleza, é lindo, é gostoso, gente, é lindo. É lindo e é gostoso, é uma maravilha. É gostoso. Meu Deus do céu. Lindo e gostoso, é tudo de bom, piedoso, lindo e gostoso. Olha, é uma benção. É isso aí. Mano, o meu hashtag é Vim Ser Feliz no Canadá. Olha essa aí, Vim Ser Feliz no Canadá, olha aí, mais uma linda dos dois. Eu tô acompanhando isso há algum tempo, eu digo, meu Deus, e olha esses olhos, Braulio, dele. Cai, isso é Photoshop, não tem como, Caião, não tem como. Isso não tem como, não, é Photoshop, Caião. O cara tem que perguntar, escuta, e a menina pergunta, escuta, vem o Hugo no pacote também? É, eu não sei se perguntar, o Hugo não tem um irmão, um primo, eu vou, mas eu quero um tipo Hugo. Aí eu falo, esse tipo Hugo é único, ou não tem jeito. Ele não tá no pacote, ele é singular, agora você vai encontrar o seu lá. Vai o seu, é. Aqui, né, cada um tem o seu combo. Tenho várias amigas aqui, amigos que encontraram, pessoa amada, pessoa da vida. Coisa boa. É isso aí. O lema é o seguinte, Caião, vem ser feliz como eu fiz. Como eu fiz, né? Vem ser feliz como eu fiz. É isso? Exatamente. Maravilha. É linda, minha filha. Deus te abençoe. Muito obrigado. Dá um beijão no Hugo. Dua sim. E a gente tá aqui, qualquer coisa vai falando, e vamos nos ajudando. Contem comigo, estamos juntos, eu quero contribuir mais com a VNVTV, estamos em contato aqui. E olha, eu quero dizer pra todo mundo, que parte, né, quem contactar aqui pelo Caio, eu vou, parte, eu vou contribuir com a VNVTV, então, eu faço questão, e o privilégio é todo nosso, eu queria convidar todo mundo a contribuir, porque a gente se alimenta, se a gente, se eu estou onde eu estou, eu devo, não só o Caio, mas toda a equipe da VNVTV. Então, o privilégio é todo nosso, eu queria convidar todo mundo, nesse final de ano, vamos contribuir, pra que a VNVTV, o Caião, continue esse trabalho incrível, ainda mais pelos tempos que estão por vir, cada vez mais, o trabalho do Caião, é fundamental, pra nossa saúde mental, pra nossa espiritualidade, pro nosso crescimento, então, contribuam, com amor, sem barganhas, o privilégio é todo nosso. E eu quero te agradecer, Caião, dizer que eu me sinto tão privilegiada, de te ter na minha vida, e que a minha gratidão por você, ela é infinita, e eu não vejo a hora de te dar um abraço, bem carinhoso. Pô, minha filhinha, te amo também, Deus te abençoe, eu aprendi a fazer isso aqui, eu sou um ogro, né? Aí eu aprendi, quem me ensinou foi, foi a Cléo Pires, que vem aqui em casa, aí a gente não pode se abraçar, ela já chega assim, ela já chega assim, aí eu falei, bom, eu preciso aprender, né, Cléo? Aí, porque, eu não posso te beijar, nem te abraçar também, ó, ela tá aqui, ó, batendo pra você, Lina, Deus te abençoe. Um beijo, beijo, te amo, filha, te amo, Deus te abençoe. Obrigada, te amo. Obrigado, querida.